Queridos, a paz do Senhor! Bom dia! Estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malves e quero ajudar você em oração. Todos os dias nós estamos aqui para que você possa iniciar muito bem o seu dia. E hoje, né, iniciando aí, para muitos já estão aí no feriado, este feriado prolongado. Eu quero que Deus abençoe a tua vida, a sua família, e que aonde você estiver, você possa sentir a presença, a graça de Deus. Eu quero profetizar a bênção sobre a tua família, sobre a tua casa, e que você possa contemplar o sobrenatural de Deus. Eu quero te ajudar em oração e quero estar orando por você neste vídeo. Por isso, fique até o final para você receber esta oração e receber a bênção da parte de Deus. Antes de iniciarmos, deixe o seu like através do seu joinha. Você ajuda demais o nosso canal para que nós possamos alcançar mais pessoas nessa plataforma que não conhece o nosso trabalho, fortalece o nosso canal e nos motiva todos os dias a trazer conteúdos como esse para edificar a tua vida. Você também que não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Todos os dias nós estamos nessa batalha espiritual, orando pela tua vida. E se você se inscrever neste canal, você vai entender que você vai ter um devocional com o Senhor, porque nós estamos aqui para te ajudar em oração e a sua vida, irmão, será transformada. Pastor, eu tenho dificuldade para orar. Nós estamos aqui para te ajudar. Quando você nem perceber, você já vai estar orando três vezes ao dia. E isso vai fazer toda a diferença para a tua vida, porque através da oração nós temos relacionamento com Deus e quem conversa com Deus tem fortalecimento espiritual e alcança as bênçãos, a misericórdia do Senhor e recebe vitória também. Então, fique conosco até o final. Se inscreve, ative o sininho para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Você pode colocar nos comentários também o seu nome, o seu pedido de oração, porque ao final nós vamos estar orando por cada um, tá bom? Aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais. Tem também aqui a nossa chave Pix nessa tela e eu quero explicar para você que ainda está aqui pela primeira vez. É a nossa ação das cestas básicas, a nossa ação missionária, onde nós recolhemos essa oferta para ajudar famílias que necessitam, para ajudar a obra de Deus. Então, você que quer ofertar na casa do Senhor, está essa chave Pix aí. Nos ajude, irmão. Faça uma oferta de amor para nós comprarmos uma cesta básica. Se você não tem o valor de uma cesta básica, pastor, eu quero ajudar com uma cesta básica. Deus abençoe, irmão. Aqui na nossa região é R$ 80,00 o valor da cesta básica. Mas você pode também estar nos ajudando com qualquer outro valor. Talvez você não está conseguindo ofertar agora um valor da cesta básica, mas nós aceitamos R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 2,00, aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu sei de uma coisa, que o que você semear aqui, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida. Seu nome vai estar vindo aqui para o caderno de oração, onde eu oro em especial pelas suas finanças. Por que, pastor, pelas finanças? Porque é isso que você tem investido na obra do Senhor. E a semente que você planta, você vai colher. É a lei da semeadura. Se você ofertar nesta obra missionária, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Por que, pastor? Porque eu sei que Deus é fiel. Ele não nos deixa de mãos vazias, irmão. Não, Ele não deixa. Não despede ninguém de mãos vazias. Se você está abençoando a obra de Deus, você vai contemplar o sobrenatural dEle. Vai colher 100 por 1. Assim como Isaac fez. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Eu tenho uma palavra da parte dos céus para você. Uma palavra profética de vitória. Isaías capítulo 43, versículo 13. Um versículo para você guardar no seu coração. Esse é o Deus que nós servimos. Se Deus operar, irmão, quem é que vai poder impedir a bênção de Deus sobre a tua vida? Quem é que vai poder impedir as bênçãos do Senhor sobre a tua casa? Operando eu, quem impedirá? Esta frase, este versículo, irmão, resume exatamente o poder deste Deus. Por isso, irmão, se o inimigo tentar frustrar a tua vida, ele vai cair por terra. Porque se Deus decidiu te abençoar, não tem quem possa impedir. Pode o inferno se levantar, pode o vizinho se levantar, pode quem quiser se levantar contra a tua vida, por a sua família, por parente, quem for. Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Eu creio que Deus vai operar sobre a tua vida. E ninguém vai poder impedir a bênção chegar à tua mão. Porque quando Deus decide abençoar, é pronto e acabou, irmão. Não tem quem possa impedir. Quando o tempo de bênção chega para a tua vida, não tem quem possa impedir. Ainda antes que houvesse dia, ele já era. E ninguém há quem possa escapar das suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. E quando ele opera, ninguém pode impedir. É por isso que eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã, que ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na tua vida. São projetos grandes. São coisas extraordinárias. E ninguém vai poder impedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Você recebe este versículo? Esta palavra profética? Então comenta e diga, eu tomo posse da minha bênção. Nós vamos orar agora. Eu vou clamar pela tua vida. Nós vamos orar para que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, abençoar o seu dia. E temos a certeza de que Deus vai nos entregar a vitória. A cada pedido de oração também, feche os olhos, se ligue aos céus e vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Pai, através desta palavra poderosa, eu oro agora em prol de cada um, Pai, que está me ouvindo agora. A tua palavra nos diz que se o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. Por isso, Pai, que o Senhor possa entregar a bênção e a vitória aos teus servos nesta manhã. Eu não sei qual é o plano, qual é o pedido de oração, qual é a necessidade, mas eu sei que o Senhor vai alcançar e vai entregar a vitória, porque aquele que clama tem resposta. E tudo o que pedir, diz em oração, crendo, recebereis. É a tua palavra que nos diz. Por isso, meu Pai, nós oramos e cremos agora que o Senhor está entrando com providência em cada situação. Meu Deus, vai curando o enfermo. Meu Pai, vai trazendo alegria ao coração que está triste. Vai renovando, ó Pai, o que está fraco. Meu Pai, nos dê um dia de vitória na tua presença, que o Senhor venha estar conosco. Neste feriado que se inicia, meu Pai, que o Senhor possa repreender todo o mal. Neste feriado que representa a carnalidade, meu Deus, que o Senhor venha proteger e blindar as famílias. Meu Pai, que o teu Espírito Santo venha estar conosco. Nos livra de todo o mal, Senhor. Porque nós sabemos que nessa data, Senhor, Satanás tenta de todas as maneiras cefar vidas, meu Pai. Há todo um plano, há tudo que o Senhor está nos guardando e nos protegendo contra os planos do inimigo, meu Deus. Porque Satanás, nesta temporada, neste feriado, ele tenta de todas as maneiras cefar vidas. É por isso que nós precisamos da tua presença. Nos guarda, nos protege e que o Senhor possa nos dar um dia de vitória. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre cada um. E que cada pedido de oração possa ser atendido. Conforme a fé e conforme a necessidade vai entregando a bênção, vai entregando a vitória. Meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas dos céus e entregar a vitória aos teus servos. É o que nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você crê no poder desta palavra? Comente aqui e diga, o meu dia será uma bênção. Comente essa frase aqui, o meu dia será uma bênção. Que Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E nos ajude através da sua oferta com o valor da cesta básica. Aquilo que Deus colocar no seu coração será muito bem-vindo. Você vai estar ajudando a obra de Deus. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade.